Música Salve, salve galera, Iago Games mais uma vez na hora E estamos aqui hoje pessoal para mais um Tudo Sobre E hoje pessoal a gente vai estar falando sobre o Tiranossauros Rex pessoal O Tiranossauro Rex ou simplesmente Rex É um dos dinossauros do Ark Survival Evolvent Ele é um predador enorme e volumoso que domina praticamente toda a ilha Ele tem consideravelmente mais saúde e resistência em comparação com o Spinosauro Mas não tem a velocidade de ataque e mobilidade que o Spino tem Eles também são incríveis lentos na água O que torna eles vulneráveis a ataques vindo de baixo Mas compensam essa devagareza com tamanho e força Adicionado no Ark Survival Evolvent Mobile na versão 1.0 T24 de maio de 2018 Ele é um dos dinossauros mais difíceis de reproduzir em cativeiro Devido a dificuldade de manter a temperatura adequada dos ovos E ao longo período de alimentação manual do bebê Recomenda-se pelo menos dois ares condicionados de ar e várias tochas para ajudar a manter a temperatura adequada Entre o movimento do ovo durante a incubação e alimentação manual do bebê É com premisso de 8 a 9 horas para que o bebê chegue ao estágio que começará em seu comedouro Seu tempo de incubação é exatamente 4 horas, 59 minutos e 58 segundos Ele se torna bebê com 9 horas, 15 minutos, 33 segundos Se torna juvenil com 1 dia, 13 horas, 2 minutos e 13 segundos Se torna adolescente com 1 dia, 22 horas, 7 minutos e 46 segundos Seu tempo total de maturação é de 3 dias, 20 horas, 35 minutos e 33 segundos Isso é um intervalo de reprodução de 18 a 2 dias Altamente agressivo, o Tiranossauro ataca a maioria das criaturas viva à vista Além de outros predadores do as Eles são extremamente volumosos, tendo quase o dobro da saúde do espino do mesmo nível Eles também possuem vigor suprimentemente bom para seu tamanho Que também é maior do que cocó e espinossauro do mesmo nível O que falta o Tiranossauro em velocidade de ataque Quando comparado a um espino, eles compensam em pura saúde O Tiranossauro geralmente ignora os animais domesticados, montados e prefere atacar os animais selvagens No entanto, se eles virem um humano desamparado, desmesticado ou desmontado em campo aberto Eles começaram a atacar Quando se trata de poder bruto, os Rex tem poucos pontos fracos Pois podem facilmente dominar criaturas menores e superar o terreno surpreendentemente bem No entanto, os Rex não são muito inteligentes como a maioria das outras criaturas E tendem a atacar a coisa mais próxima da área Além de outros predadores de vértices Então, correr em um grupo de dodôs, parasauros ou tracos Pode dar a você um tempo para escapar Caso você precise escapar de um Rex selvagem e outros herbívoros não estão por perto A velocidade de imprinte do jogador base é maior que a de Rex selvagem Então, você pode ultrapassar um a pé No entanto, pequenos obstáculos em seu caminho podem permitir que eles o alcance Já o Rex pode ficar facilmente por cima de algo em que o jogador teria que contornar Ao fazer isso, você também pode tocar com um bando de raptors, carnos e outras criaturas que podem matá-lo Então, fique atento a eles Encontrado geralmente perto de penhascos Muitos Rex desenvolvem na enseada das costas sudestes Às vezes, quatro de cada vez Ficando no topo dos penhaços, atiram setas neles Mas, ele geralmente ficará parado enquanto tenta atacá-lo Este método torna relativamente fácil para domar um Rex no solo Você também pode atacar o Rex à distância E conduzi-lo em um penhasco enquanto monta uma montaria rápida Como de um Raptor Para você que queira domesticar um Rex level 1 Utilizando o Balmy 10X O ideal é se utilizar a Kibble de pulmonoscorpos Ou, como também conhecida, a ração de escorpião Onde você utilizará 3 em um tempo de 6 minutos Ou até mesmo carne crua Você precisará de 21 quantidades em um tempo aproximado de 42 minutos Dependendo do seu servidor ou do modo que você estiver jogando Utilizando carne crua com um Balmy 15X Você precisará de uma carne crua para um tempo de 2 minutos Isso para um Rex level 1 Eles são cobertos por pequenas escamas pedregosas Que, frequentemente, são interrompidas por grandes osteordemas Sua barriga, no entanto, é lisa e bronzeada Com pequenas escamas retangurais Ao longo do seu pescoço e costas Suas vértebras da mandiga e de outros carnívoros São proporcionalmente longos Que terminam entre seus 3 dedos grossos e aconchegados Cada um decorado com uma grade garra Estreitamente, seus braços são fortemente musculosos E extremamente grossos Quando domesticados e montados Quase nenhum carnívoro excede pelos outros Rex e Irem não diferenciam muito de Rex normal O que apenas faz eles diferentes são suas cores brilhantes E a sua probabilidade de mutação ser maior Que de um Rex comum Falando sobre Tiranossauro Rex Não podia estar deixando aqui de falar sobre suas celas Para o player que quiser fazer uma cela de Tiranossauro Rex Ele deve estar ao level 54 Onde vai conseguir desbloquear um grama de cela de Rex Onde ela pode ser fabricada em uma forja ou um replicator tech Utilizando 380 ocultar, 200 fibras e 50 barras de metal O player irá conseguir fazer uma cela primitivo de Tiranossauro Rex Já a sua tech cela é necessário 250 cristais 350 polímeros 30 elementos iris 100 pérolas negras E 3600 metais Lembrando que para conseguir a BP de cela tech Você deve comprá-la na loja Ou realizar as dangers Onde você vai conseguir essas BPs Lembrando que são BPs primitivas O habitat natural do Rex São todas as áreas de laranja Que vão deus da montanha do vulcão A montanha do grifo Até mesmo ao gelo E principalmente na ilha dos carnívoros Em algumas regiões do sul E algumas regiões do leste Sem sombras de dúvidas O Tiranossauro Rex Ele é um dinossauro Que para jogar PVP ou PVX É um dinossauro que com certeza Dá para botar medo E dá para dar aquela moral Para quando você vai realizar um ataque Ou até mesmo defender a sua base Pelo seu tamanho E pela sua potência Ao dano de combate Ele é um dinossauro muito utilizado Nos dois modos de jogo Com seu grito poderoso O Tiranossauro Rex É sem dúvida o rei da ilha Vamos falar agora Sobre o dossiê Ou sobre a nota de explorador Que a Helena preparou Sobre o Tiranossauro Rex Segundo esse dossiê Está escrito Provavelmente a criatura mais mortal Da ilha O Tiranossauro O Tiranossauro O Domínio É uma máquina de matar Ativo principalmente Ao caçar por comida Ou defender seu ninho O bom plano é evitar Todos os Tiranossauro É puro poder Do pé ao rabo E não é capaz De intimidar todos os inimigos Com seu rugido Mas ao ouvi-lo Pode assustar você Até o fim Literalmente Apesar de ser Uma subespécie Diferente do Tiranossauro Todos que conheci ainda Se referam a ele Como Rex Ou T-Rex Há muito tempo Parei tentar convencer Alguém Especificamente Aos poucos Que encontrei Usando dentes De Tiranossauro Como colar Domesticar um Tiranossauro É sem dúvida O objetivo De qualquer senhor Da guerra Ou Tribo em guerra O Tiranossauro É um feroz Companheiro de batalha Há uma razão Pela qual O Tiranossauro É considerado O rei dos dinossauros Ou seja Nesse gênero O senhor Qualquer tribo Que consegue Domar um Não tem Quase nada A temer Helena Então Então pessoal Esse foi o Dossier Da Helena Ou melhor Dizendo A nota De explorador Onde a gente Pode encontrar Ela facilmente Na ilha Pessoal E segundo A Helena Ela conseguiu Achar sua Primeira espécie De Tiranossauro Usando Dentes De Tiranossauro Como seus Colares Pessoal Então pessoal O vídeo De hoje Foi esse Para a gente Está falando Um pouco Sobre Tiranossauro Rex Toda essa Lindeza Se você Apoia Essa série Tudo O que você Precisa saber Sobre Já deixa O like Já me apoia Para a gente Continuar Falando Sobre Tudo Que a gente Precisa saber De cada Espécie De cada Estrutura De cada Informação Do Icon Mobile Eu já trouxe Aqui no canal Tudo Que você Precisa saber Sobre Armadura Tec E o Genosal E trouxe Hoje Sobre Tiranossauro Rex Se vocês Querem ver Alguma Espécie Específica Já deixa Aí nos Comentários Qual Espécie Você Quer Que a gente Faça O próximo Tudo Que você Precisa saber Onde Eu vou Fazer Na mesma Esquena Falando Sobre O dossier Ou Nota De Explorador Que a Helena Espalhou Na ilha Para a gente Então Pessoal O vídeo De hoje Foi Esse Se você Não está Participando Do nosso Grupo Lá No WhatsApp Link Vai Tá Na Descrição E Nosso Canal No Youtube Também Na Descrição Até O Próximo Vídeo Fui